Oi gurias e guris, tudo bem amores? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Lá no centro, no dia de hoje Esse vídeo não vai ser no dia de hoje, mas eu fiz no dia de hoje Como é confuso, mas tudo bem Então, eu vim mostrar pra vocês de novo Porque vocês amam vídeo de comprinhas Então aqui tô eu pra mostrar todas as comprinhas pra vocês Se tu já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o meu like aqui embaixo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Se tu não me segue no Instagram, tu perde muita coisa Porque eu tô sempre lá, então me segue lá Ativa o sininho pra não perder nada que rola por aqui O sininho é muito importante porque o YouTube aí te manda todos os meus vídeos Tu não perde nada, nada, nada E compartilha esse canal com algum amigo, algum amigo Que pode gostar do meu conteúdo E agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo Eu vou começar mostrando pra vocês, meus amores Vou começar pela pele, aí depois pelos olhos E aí por aí vai, tá? Então vamos lá Tudei o zoom e agora vocês podem ver melhor os produtos Primeiro essa máscara ouro aqui, ó Ela é de ouro, gente Eu não sei o que tem aqui dentro Ela é da Face Beautiful Professional Ela diz que é uma máscara facial com ouro De 18 bilas Foi só 5 pila Aquela que diz que é ouro, mas 5 pila Gente do céu, eu tô chocada Vitamina C, colágeno e fio de solar Para uso diurno e noturno Seguindo, gente Tem essas duas lágrimas de necórnio aqui, ó Essa aqui é da Face Beautiful E eu comprei essas duas pra testar Eu não sei se são boas Se vocês acham que são boas, me contem aqui embaixo E todos esses produtos eu vou testar num vídeo só Então não se preocupem, todos vão ser testados Primeiras impressões Se quiserem prestar conta de alguém É só também pedir nos comentários Para tirar a maquiagem A gente comprou muitos lencinhos da maquilante Minha mãe, a gente adora, né? Minha mãe e dois pra mim Gente, eu não sei quando eles foram Mas fica muito chato ficar olhando a notinha e falando com vocês Então é o seguinte Todos os preços de todos os produtos Vão estar passando na edição E também vou deixar aqui embaixo no blog de informações Então vocês conferem lá, tá? Vamos continuando Depois do ensino da maquilante da Ruby Rose Tem também essas esponjinhas aqui, ó Essa aqui foi R$6,50 E essa daqui foi R$10,80 Eu tô falando, gente, porque o preço tá aqui, tá? O que tiver preço aqui eu vou falar Ela é o macarrão, gente E essas são aquelas que apertam e molham na água, né? Essa aqui eu já molhei E ela tá grandinha assim, ó Porque ela tá úmida E olha como é fofa Eu já não me contive, eu tive que pegar assim Essa aqui é da Real Love E essa daqui é da Puff Não conheço Tem duas Tem essa aqui que é mais pras áreas de corretivo Áreas mais difíceis Que essa aqui, ó Que é mais coxinha Não alcança Pincéis Por quê? Porque tu já tem um kit de R$300 da Maricela Mas por que é que tu quer pincel? O pincel de contorno dela Não se adapta muito pra mim Porque os meus contornos são muito pigmentados Aí eu gasto muito tempo esfumando com o pincel E dois pincéis Esse aqui é da Playboy Foi R$17,15 Eu peguei esse aqui mais barato Esse aqui é de pó Muito gordo Olha isso, ele é muito fofo Olha só Era o que eu queria Ai, deu vontade de ficar passando na cara Eu queria comprar muito mais caro, né? E foi difícil Porque eu queria um pessoal muito específico Eu comprei tudo isso aqui na Elas Cosméticos lá na Elas Tem tudo que é pincel Vocês não estão como é que ela hoje cresceu Ela era um mini tacadinho Agora tá com muita coisa, sério Tá com maquiagem de muita qualidade Ela fica na Voluntárias da Pátria Pra quem é de Porto Alegre e região Comprei também lá um pincel de contorno Que ele é da Macrylan Ele é bem preciso, ele é fofinho Mas ainda assim ele é preciso Ele é pra marcar, mas é pra esfumar Comprei a base da Dalla Makeup Sim, muita gente falando dessa base Ela é famosinha E eu resolvi comprar A minha cor é a mais clarinha É a 01 Ela é cruelty free Além dela ser vegana Eles não testam em animais O que é muito legal Porque é muito importante as empresas Terem esse cuidado, né? Não é só as pessoas que merecem ter cuidado Na minha opinião Todo ser vivo merece respeito Então, de adiante Que teremos 30 segundos nessa base O pó que eu comprei Foi esse P&W Eu tinha comprado Há muito tempo Um pó dele A cor dele é a 01 Porque a gente é branca A gente é desprolugida de cor Então a cor é 01 É da minha mãe Mas eu vou pegar pra testar Pra vocês Óbvio, né? Depois a minha mãe Comprou pra ela também Esse trio aqui Da Belle Angel Iluminador Blush E bronzer Vou por cima aqui Pra vocês verem melhor Coisa linda, né, gente? Eu andei fuçando o dedo aqui E eu não achei tão pigmentado assim O rosto pode mudar muito Tô num cenário novo Mas é o meu quarto Eu comprei hoje Esse tecido Inclusive, eu nem posso Me gostar muito Porque senão cai Usava tudo Eu fico em uma mãe de no mundo É, só queria falar pra vocês Seguem o vídeo Gente Ai, agora é o meu momento Queremos muitas paletas Deixa eu contar pra vocês Não tirei o nome da loja Pra não prometer Olha aqui na zona sul Uma das lojas que tem aqui Dica pra seguidores Gaúchas Juro por Deus Que essa paleta da Ruby Rose Ela estava por 57 reais Gente, uma paleta com 6 cores É muito dinheiro Gente, o Ruby Rose no site O máximo que tu compra é por 30 Tipo, um absurdo Ela vem com plásticozinho Meu Deus do céu, gente Quase que ela foi pro chão Tá vendo? Dois... Como é que é? Fala blush com cintilância Talvez Aqui a gente tem um iluminador Mais assim Rose gold Esse aqui é super branco Deve ficar maravilhoso Tem esse bronzer aqui Que é o Golden Planet E tem esse aqui Que é o Bronze Asteroid Ela é linda, né? Ela é HB7501 E comprei também essa daqui, gente Que é pequenininha E não Não é a mesma que essa, tá? Ela é uma linha mais tropical Eu adorei esse design Eu acho que eu tô apaixonada, né? Essa daqui eu confesso Que ela é bem mais pedi-a-dia Essa daqui eu acho Que tu tendo na tua bolsa Na tua necessidade É assim, ó Tipo, poupa Tudo que for tom de contorno E tiver brilho É bronzer, tá? Porque ele vai bronzer na tua pele E vai deixar um contorno bonito O que for contorno Vai ser opaco Vai ser mate Não vai ter cintilância Mas os dois tem a mesma função Aplica no mesmo lugar E tem um vídeo Pera aí Tem um vídeo Que eu te ensino a contornar O teu lindo rostinho Aqui no card Eu vou deixar ele Pra te nunca mais errar no contorno Então vai lá Aprende-me Conta o que é show Falou, tô no assunto Na verdade A paleta, né? E aqui também tem o Revolution Que é o blush Maravilhoso Esse rosa E aí tem esse aqui Que é o suede Que é o contorno Que eu achei muito bonito A cor Ele é bem quentinho Já tá aqui dentro, né? Gente, tá aqui dentro E tem esse Desert Rose Que é o blush, né? Com cintilância Quando tiver na praia Se tá bronzeada Também dá pra usar como iluminador Porque daí fica bonito, né? Se tá bronzeada e tal Fica bem legal Comprei essa cola Pra cílio puxiço Da McLan Essa daqui, ó Ela mudou um pouquinho A embalagem Tipo, tá mais bonitinha E tu passa um cílio Ela é mara, gente Eu tenho a preta também Depois a gente tem, meus amores Essa canetinha delineadora Da Luizana Nossa, é super gata Da coleção Mulheres Incríveis Eu vou passar um traço aqui Pra vocês verem, ó Como ela é pigmentada Ela tem uma ponta super grossa, ó Mas ela tem a ponta fina Então, assim, dá pra te construir um delineado Eu acho que Desde o fininho ao grossão Vou mostrar pra você também Essa máscara da Belly Angel Que eu tinha usado aqui É delineador de um lado E máscara do outro O aplicador dela é assim, ó Bem de alongar E eu adoro essa máscara É sério Ela é muito boa Eu já fiz um vídeo dessa do Ellen A gente também comprou esse delineador Da Belly Angel Também Eu tenho o delineador deles em caneta Agora, gente Tem esse cílio aqui Que eu paguei R$2,95 Da Macrylan Assim, eu queria um cílio assim Tem até strass, ó Que eu usei no carnaval, inclusive Só que eu perdi o meu em casa Então, assim Comprei de novo Porque eu adorei Porque eu adoro o volume Que ele dá, sabe? E para finalizar Temos este batom aqui, ó Da Mia Make Que eu já testei Pode Mia Make Eu adorei Vou passar o batom aqui Pra vocês verem a cor dele Olha só que bonito E, gente Acabou essas comprinhas Da Elas Agora eu vou contar pra vocês Uma coisa que eu comprei Na Bell Shop Lá na Bell Shop Eu comprei uma coisa Que eu vou mudar o meu cabelo Comprei duas tinturas É, creme e creme O que é a rena, Pri? Sabe aquela plantinha Que a pessoa faz tatuagem Que sai? Então, essa é a rena É uma planta Cada uma tem uma tintura diferente Tem de várias cores E essa rena que eu escolhi Foi a rena louro dourado Não tem amônia Não contém PPD Não contém óleo mineral Nem amônia Nem barbenos Nada relacionado a petróleo Nem transgênicos Nem sódio Nenhum tipo de fragrância sintética Não contém glúten Eu vou mostrar lá no Instagram Então, para tudo Se não me segue ainda por lá Meu Deus, eu tô suja Me segue agora Então, eu quero muito Você vai lá me seguir de verdade Pra te ver essa minha transformação Que eu vou mostrar por lá Comprei Ai, deu a minha cara Comprei esse shampoo aqui, ó Que ele é da marca Jailuk Ele é muito grande, gente Ele é maior que a minha cara Um shampoo anti-resíduos Deve dar pra ver aí Tamanhando essa criança Não vai dar pra ver Porque ele é um shampoo, gente Que a gente usa de 15 em 15 dias Pra justamente tirar Aquele monte de resíduos Que fica no nosso cabelo Do shampoo diário Que a gente usa Ou dos shampoos Que a gente usa No nosso dia a dia O preço eu vou falar Ele foi 11 reais 11 reais Esse troço gigante Então é isso, meus amores Amo gravar comprinhas, né? Vocês sabem disso Se quiserem mais vídeos como esse Dá muito like Compartilha Porque se tiver muita visualização Eu com certeza vou trazer mais O vídeo mais assistido do meu canal É de comprinha Então me valoriza Não me deixe chateada Compartilha esse vídeo Vê com as amigas Chama todo mundo pra assistir E eu espero muito Que vocês gostem de verdade, tá bom? Porque eu gravo muito Com muito amor E eu quero muito chegar Meus inscritos Então compartilha esse canal também Pra me ajudar Eu tava com mil mais E eu tô pegando Canção lendo as canções Enfim, gente As coisas que acontecem, né? No final tudo dá certo Se a gente crê Se a gente corre atrás, tá bom? Um super beijo, meus amores E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!